Um Caboclinho de Sangue Minha filha não dou permissão Minha filha nasceu no conforto Você não tem onde cair morto Nunca passa de um pobre vião O pobre rapaz escutava calado Igual um aluno aprendendo a lição Outro dia fugiu com a menina Os dois foram viver nos confins do sertão Ombro a ombro eles trabalhavam E a noite dormia no velho galpão A menina dormia na cama E o Caboclinho dormia no chão Foi a primeira vez na história Que uma rolinha teve glória A ser protegida por um gavião O Caboclinho de Fibra e Talento Enfrentando o garimpo Trabalho cruel Sol a sol a procura do ouro Sem ver pela frente o azul do céu Respeitando a menina Respeitando a menina que amava O Caboclo fez um bonito papel Tão pertinho da fonte do amor Morrendo de sede por ser tão fiel Ele foi um gavião sem asa Com a menina dentro de casa Bem distante da lua de mel De volta pra casa do velho Disse o Caboclinho sem temer castigo Roubei sua filha com boa intenção Pra cumprir meu dever Voltei como amigo É do homem o bicho não come Sua filha nasceu pra se casar comigo Já não sou mais um pé de chinelo Posso dar pra ela o melhor dos abrigos Dois anos a luta foi dura Mas ela voltou virgem pura Do meu lado não corre o perigo O velho muito arrependido Abraçou sua filha pedindo perdão O mocinho ele foi dizendo Entre eu e você acabou o paredão Seu talento e moral foi a flecha Que fez meu orgulho tombar sobre o chão Minha filha vai ser a rainha Lá no seu castelo em eterna união De você já não tem água Foi homem até debaixo d'água Vai ser o gênero do meu coração Que fez meu orgulho tombar sobre o chão Que fez meu orgulho tombar sobre o chão E aí